Vamos lá então fazer a correção desse exercício de short answers, respostas curtas, né? Está dizendo aqui, responde each question with an affirmative and a negative short answer, according to the examples, ou seja, com a resposta curta, yes I do, no I don't, yes I am, no I'm not. E tem os exemplos, do they live near here, a resposta afirmativa, yes they do, a resposta negativa, no they don't. E o outro exemplo, have you ever been to Peru, a afirmativa, yes I have, a negativa, no I haven't. Então isso aqui basicamente, a resposta curta consiste em você repetir o sujeito da frase, ou colocar um pronome representando o sujeito, né? O que equivale ao sujeito da frase, e repetir o auxiliar da pergunta. Aquilo que eu costumo falar que é um espelho, né? Do they, aí reflete aqui, they do, na ordem inversa. A negativa é a mesma coisa, só que acrescenta o not depois, que aí faz a contração, they don't. Ok? Isso vale para qualquer auxiliar, todo auxiliar, o esquema é exatamente o mesmo. Olha isso aqui por exemplo, have you ever been to Peru? Você já esteve no Peru? Você já foi ao Peru? Yes I have, no I haven't. Mesma coisa, eu uso o have aqui, uso o have aqui. Tips, tem duas dicas aqui. A primeira é, always use the same auxiliary as in the question. Então, tem do na pergunta, a resposta tem do. Tem have na pergunta, a resposta tem have. A resposta curta é uma formulazinha bem simples e bem constante, né? Tip B, remember to invert first and second persons. Ou seja, se tiver I, você muda para you. Se tiver you, você muda para I. Se tiver we, você muda para you. Se tiver you, você poderia mudar também para we, dependendo aí da frase, dependendo do sentido. Pode parecer complicado falar de primeira, segunda pessoa, invertida e tal, mas é aquela história. Se eu pergunto para você, onde você mora, o que você vai me responder? Eu moro em tal lugar. É simplesmente essa questão do diálogo. Eu pergunto usando você, você responde usando eu. Se eu perguntar algo sobre mim mesmo, né? Sei lá, eu sou legal? Aí você vai responder, sim, você é legal. Então tem essa inversão. Quando é terceira pessoa, não tem isso. Se eu estou falando deles, você vai responder também falando deles, né? Como é o caso aqui, né? They mantém para they. Lembrando que isso pode acarretar uma mudança quando o auxiliar é be. Porque lembra que o be tem formas diferentes de acordo com a pessoa. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, se tiver are you, a resposta vai ter I am. Se tiver am I, a resposta vai ter you are. Então tem essa questão da mudança do auxiliar também no caso de ser be, né? Na verdade. Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta é, is she your friend? Is she your friend? O auxiliar, então, é is, tá? Como se identifica o auxiliar? É uma pergunta direta? O auxiliar vai ser a primeira palavra aqui, tá? Nessas aqui, pelo menos nesse exercício, é só a pergunta direta para poder justamente ter a resposta curta, né? A short answer. Se tiver uma pergunta com onde, quando, como, porque, aí é outra história, tá? Então, mas aqui, pelo menos, o auxiliar é sempre a primeira palavra que está aqui. Vamos lá. Is she your friend? Então, a primeira com yes, ok? E a segunda com no. Vamos lá, a primeira com yes. Então, is she? Então, lembra que tem a questão do espelho, eu vou inverter. A pergunta começou com is she, a resposta vai ter she is, ok? Na afirmativa é só isso. Na negativa, she is, acrescenta o not, ok? Pode fazer a contração. Yes, she is. No, she isn't. Ok? Vou aumentar o tamanho da letra aqui para ficar mais ajeitado. Vou colocar uma letra mais bonita. Certo? Posso fazer a contração na afirmativa? Não. Nesse caso aqui, como o auxiliar vem no final, não dá para fazer a contração, tá? Não dá para falar yes, she is. Não. Não, não dá. Ok? Yes, she is. Aqui, o auxiliar pode fazer a contração com o not, mesmo estando no final. No, she isn't. Tranquilo. O que é possível também é, nesse caso aqui, fazer isso aqui, ó. She is not. Mas isso não é tão comum, ok? Porque aqui, nesse caso, o is não está mais no fim da frase. Ele tem o not depois dele. Então, nada impede que você faça aqui o she is. Ele está, digamos assim, protegido, né? Pelo not. She is not. Mas essa forma não é tão comum, tá? O mais comum mesmo é she isn't. Número dois. Can you help me? Can you help me? O auxiliar é can. Ou seja, eu vou dizer yes na afirmativa, no na negativa, yes. A pergunta está usando you. Então, eu respondo usando I. O auxiliar é can. Então, eu coloco ele aqui. Ok, I can. Yes, I can. Ok? Na negativa, a mesma coisa. Só que acrescentando a forma negativa. No, I can't. Certo? E várias formas aí de fazer essa nega... Essa... Tem isso aqui, né? Pode ser junto, pode ser separado. Mas a forma contraída mesmo é o mais comum. I can't. Ok? Yes, I can. No, I can't. Number three. Should I go there? Eu deveria ir lá. Aqui a pergunta está usando I. Should I go there? Eu deveria ir lá. Seria bom eu ir lá. E a resposta, então, a afirmativa é yes. De I muda para you. E o auxiliar é should. Só copia ele aqui. Yes, you should. Certo? Na negativa, no. Aqui a mesma coisa. You should not. Aí a gente pode fazer a contração. You shouldn't. Certo? No, you shouldn't. Para negativa. Number four. Are you listening? Você está prestando atenção, né? Você está me ouvindo, né? Are you listening? Então, aqui o sujeito é you. Eu vou mudar para I. Então, a afirmativa é yes. I. O are. Eu vou auxiliar. Eu vou colocar ele aqui. Porém, você sabe que não dá certo. I are. Eu tenho que mudar para I am. Questão aí de concordância. Yes, I am. Negativa. No, I am not. No, I am not. Lembrando que aqui não dá para fazer a contração. Yes, I am. Não dá para falar yes, I am. Não dá certo, tá? Porém, aqui na negativa, eu posso, porque tem o not depois, né? O am não está no final da frase aqui. Então, no, I am not. Certo? Tem formas de fazer essa contração diferente? Tem, né? Existe assim, I am not. Alguns lugares se usa também I aren't. Porém, essas são consideradas formas alternativas, ok? Essas formas aqui não são consideradas padrão. A gente vai encontrar por aí. No, I am't. I aren't. Mas não é aconselhável você usar, ok? I am not. É o padrão aí, o normal, digamos assim. Number five. Do you know I? Você conhece ela? Então, yes. De you muda para I. Poderia ser we? Poderia. Tipo, vocês conhecem ela? Mas aí, fora de contexto, vamos deixar no I mesmo, tá? Do you know I? Yes. I do. Copia o auxiliar daqui. O esquema é esse, tá? É um esquema bem padronizado mesmo. É uma formulinha mesmo, tá? Do you? I do. Ok? Yes, I do. E a negativa. No, I do. Com o not. Que aí tem a contração. I don't. Yes, I do. No, I don't. Ok? Você conhece ela? Sim, eu conheço. Não, eu não conheço. Number six. Do your son study so really? Do your son study so really? Tem duas coisas importantes aqui. A primeira é que tá usando does, que é a terceira pessoa do singular. E a segunda é que não está usando o pronome aqui na pergunta. Tá usando your son, tá usando uma expressão mais elaborada. Ok? Nesse caso, eu tenho que substituir por um pronome, pra fazer a resposta curta. Então, vamos aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, yes. O meu filho. Quem é o meu filho? O meu filho é? Ele. Então, é he. E eu copio o auxiliar daqui, ó. Copio o auxiliar daqui. Yes, he does. Does your son study so really? Yes, he does. E a negativa. No. He. Does not. Que a gente faz a contração. He doesn't. Ok? Yes, he does. No, he doesn't. Você percebe que aqui, sendo a terceira pessoa, eu mantenho. Tá? Só mudou aqui por quê? Eu tenho que trocar por um pronome que represente isso aqui. No caso, meu filho. Ele. Número 7. Will you talk to her? Você vai conversar com ela? Então, yes. Tá usando you. Então, eu vou responder usando I. Você vai falar com ela? Sim, eu vou. O auxiliar é? Will. Yes, I will. Pronto. Pôs o pronome. Fez inversão, de acordo com a pessoa. Pois o auxiliar. Repetido o auxiliar da pergunta. Tá feito. Negativo. A mesma coisa. Só que usando no. Agora, I will. E eu acrescento not aqui. Ok? E aí, tem a contração. Que é um pouco diferente. O will not, ele contrai como won't. Ok? Então, seria isso aqui, então. Yes, I will. No, I won't. Certo? Number eight. Have you been drinking? Você andou bebendo. E aí? You, então, vai ser I. Então, yes. I. O auxiliar da pergunta é have. Então, o auxiliar que eu vou usar é have. Pronto. Yes, I have. Have you been drinking? Yes, I have. Se for negativa. No, I have not. Que aí a gente faz a contração. I haven't. Ok? Have you been drinking? No, I haven't. Você andou bebendo? Não, eu não. Number nine. Would you eat that? Você comeria isso? Ou aquilo, né? Depende aí da referência. Fora de contexto, eu diria isso, né? Would you eat that? Então, aqui está usando you. Eu vou mudar para I. Então, yes, I. O auxiliar é would. Só repetir would aqui. Yes, I would. Ok? Negativa. Usa no. I would not. E aí você faz a contração. I wouldn't. Então, would you eat that? Yes, I would. Would you eat that? No, I wouldn't. E a última. Could you do that? Você poderia, você conseguiria fazer isso? Ou aquilo? Depende aí da referência. Mesma coisa então. Yes, I. De you muda para I. E o auxiliar é could. Yes, I could. No, I could not. E aí faz a contração. I couldn't. Yes, I could. No, I couldn't. É isso aí. Resposta curta. É esse esqueminha aí. Sempre. Você repete. Primeiro, põe yes ou não. De acordo com ser afirmativa ou negativa. Coloca o sujeito ou um pronome representando o sujeito. Faz a inversão, se for necessário, entre primeira e segunda pessoa. No caso daquele assunto, daquele que eu já falei. É uma conversa. Eu pergunto sobre você. Você responde dizendo eu. Essa inversão aí. Copia o auxiliar. Copia o auxiliar que está na pergunta. E aí a primeira palavra da pergunta vai ser a última aqui na afirmativa. E a última junto com o not. Que aí pode fazer a contração com o not. Detalhe aí para a contração do will com o not. Que é bem irregular. Que vira won't. As outras são mais tranquilos. Does, doesn't. Have, haven't. Would, wouldn't. Could, couldn't. As outras são mais tranquilos. E também o am not. Que não faz contração. Ok? A não ser aquelas formas alternativas. Amed, por exemplo. É mais regional e tal. É normal não fazer contração nesse caso. That's it. See you next time.